Beleza galera, Hyundai Creta, instalação na central, que é com a tela de 10 polegadas, tá? E os encostos de cabeça, as telinhas aqui no encosto de cabeça também, pra fazer a instalação. Bem bacana, central totalmente Android, tá? Essa aqui é a versão mais completa da Creta, habilitando já o comando de volante. Central fica bem bacana, bem bacana, bem bacana. Câmera de ré, manteve a câmera de ré original também do carro, tá? A gente não precisou trocar a câmera original. As guias ativas funcionando, bem bacana. Guias ativas lá na central funcionando, tá vendo? De acordo com o que você gira o volante, as guias também já voltam. Hyundai Creta 8.0 da Icon, com Android versão 7.1.1. Versão bem completa mesmo pra ele. Valeu!